Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando prosseguimento às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje estudaremos a passagem evangélica denominada o Endemoniado Gadareno. Façamos primeiro a nossa prece. Jesus, divino amigo, mestre senhor. Neste momento em que uma vez mais procuramos estudar o teu evangelho, pedimos a tua bênção, o teu auxílio, para que consigamos ampliar a nossa compreensão dos teus ensinamentos, buscando apreendê-las e gravá-las em nosso íntimo, esforçando-nos cada vez mais em aplicá-las à nossa própria conduta, na vivência prática. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Como dissemos, hoje estudaremos a passagem evangélica denominada o Endemoniado Gadareno. Ela está registrada nos Evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Para o nosso estudo de hoje, utilizaremos o Evangelho de Lucas. Ela se encontra no capítulo 8, versículos 26 a 39. Quero pedir, antes, desculpa, porque estou um pouco gripado e afônico. E isso pode dificultar um pouquinho o nosso estudo, a compreensão. Mas vamos tentar da melhor forma possível. É uma passagem extensa e dessa forma vamos refletir sobre apenas alguns versículos dessa passagem, destacando alguns pontos. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Quem navegava? Jesus e os seus discípulos. Segundo Amélia Rodrigues, no livro Premissas do Reino, Gadara, também denominada Jezara, tinha um solo árido, onde nada me dava a exceção de espinheiros e cabros silvestres. Jesus, então, com seus discípulos, navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. como sempre no estudo do Evangelho do Cristo, devemos buscar principalmente o sentido espiritual, a lição espiritual de cada versículo, de cada passagem. Buscando trazê-los para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, para a nossa intimidade. se Gadara, ou também denominada Jezara, era uma terra de solo árido, onde nada me dava, à exceção de espinheiros e cabros silvestres. aí, buscando o sentido espiritual, nós entendemos aí como Jesus navegando muitas vezes para a terra árida da nossa própria intimidade, para a terra árida dos corações da humanidade terrena, onde muitas vezes avultam espinheiros e cabros silvestres. Ou seja, onde muitas vezes avultam a aredez dos corações, as imperfeições, as tendências negativas, os sentimentos inferiores, as atitudes desequilibradas, distoantes das leis divinas. Cabe, então, a nós mesmos analisarmos sobre como estamos nós diante da vida, como nos cortamos, como agimos, desculpa, como estão os nossos sentimentos, as nossas tendências, as nossas atitudes. Como está a terra do nosso sentimento, do nosso coração, do nosso espírito? Se é uma terra fértil para os ensinamentos do Cristo, para o evangelho de Jesus, ou se ainda é uma terra árida? avessa aos ensinamentos nobres, aos ensinos superiores. E nós mesmos, na nossa vida, no mar da nossa vida, muitas vezes também precisamos navegar em terras áridas, em junto, muitas vezes, acompanheiros, muitas vezes rebeldes, e distantes do propósito de renovação espiritual e de prática do bem. E devemos aí nos portar como autênticos cristãos, compreendendo-os, tolerando-os e dando o nosso exemplo como Jesus e seus enviados, agem para conosco. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava a possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando desceu para a terra, quando Jesus desceu para aquela terra árida, Jesus é o nosso mestre, é o nosso senhor, é o nosso guia, é o governador espiritual de nosso orbe, é o espírito puro que já veio à terra. E Jesus sempre desce das regiões celestes, para a terra de nossos espíritos, ensinando-nos, alertando-nos, esclarecendo-nos, socorrendo-nos, consolando-nos. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, saiu-lhe ao encontro. Se Jesus é o nosso mestre senhor, é o nosso guia, é o governador espiritual de nosso ordem. Nós devemos sempre sair-lhe ao encontro, buscando compreender cada vez mais os seus ensinamentos, o seu evangelho de amor, a sua doutrina, mas além disso, sair-lhe ao encontro, no esforço incessante de aprimoramento íntimo, de transformação moral e de vivência prática dos teus evangelhos, no trabalho no bem. Saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava com acesso de demônios. Foi ao encontro de Jesus, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Possesso de demônios. Hoje, a doutrina espírita nos esclarece, nos falando sobre a obsessão, sobre a influência negativa, perniciosa, de espíritos infelizes que procuram nos sugestionar para o erro e para a queda. Mas esse homem, desde muito tempo, estava possesso de demônios. Possesso. Não era uma influência simples, uma obsessão simples. Sabemos que a obsessão possui ou se apresenta de diversas maneiras em graus variados. Desde a obsessão simples, sutil, até o processo mais complexo da subjogação em que os espíritos obsessores vinculados ao erro e encontrando guarida no coração dos homens, atuando sobre seus impulsos negativos, sobre suas tendências infelizes, sobre suas imperfeições e à medida que o homem ou cada um de nós vai dando guarida a essa influenciação, esse processo vai se tornando mais complexo, podendo até mesmo chegar à subjogação em que a atuação do espírito obsessor é mais forte em que há um domínio mental por parte dos espíritos obsessores, controlando a mente do obsidiado, subjumento, e esse homem estava a possesso de demônios, ou seja, não era um só, eram vários espíritos obsessores, e desde muito tempo ele estava a possesso de demônios, ou seja, essa vinculação no erro já vinha desde muito tempo, mostrando uma profunda vinculação, uma profunda ligação com esses espíritos obsessores, e nós sabemos que os espíritos obsessores atuam sobre nossas imperfeições, e para que haja o processo obsessivo, é necessário que haja sintonia entre obsediado e obsessor, porque se não houver sintonia, não há obsessão, obsessão tem várias causas, podendo ser de épocas passadas, em que um indivíduo em outras vidas prejudicou uma ou muitas criaturas, e depois numa reencarnação posterior, aqueles a que ele prejudicou agora se apresentam como verduras, como obsessores, mas precisamos também trazer isso para nossa intimidade, demônios, se há os obsessores, os demônios exteriores, da influência exterior negativa, há também os demônios íntimos, das nossas imperfeições, das nossas mazelas espirituais, das nossas enfermidades morais, nos sentimentos negativos que ainda trazemos conosco, das tendências inferiores, do apego às sensações, paixões, ilusões e fantasias, que muitas vezes cultivamos durante várias e várias vidas, e que se cristalizam em nosso íntimo, exigindo um esforço enorme de nossa parte, na nossa modificação íntima. processos de demônios pode ser também entendido como domínio das sensações inferiores, das tendências negativas, dos vícios, dos sentimentos enfermiços, que ainda cultivamos em nós desde longas e longas cidades, em que ainda muitas vezes dominam o nosso comportamento, as nossas atitudes, exigindo de nós um esforço enorme na correção de atos, na modificação de costumes, na transformação moral. saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava em processo de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos seus poucos. Não andava vestido em termos espirituais. O que será isso? fisicamente a veste é a nossa proteção exterior que protege o nosso corpo. Em termos espirituais andar vestido é andar protegido espiritualmente no esforço constante das boas obras da prática do bem de hábitos salutares buscando sempre o equilíbrio nas ações nas posturas nas atitudes mas aquele homem não andava vestido ou seja estava desprotegido espiritualmente falando desprotegido desprotegido por quê? Porque não tinha as defesas morais forjada nos bons comportamentos no equilíbrio nas atitudes salutares na busca do bem ele estava desprotegido espiritualmente falando ou seja desprotegido da vigilância do equilíbrio das boas posturas e exatamente por não andar vestido estar desprotegido espiritualmente agindo em dissonância com as leis divinas que lhe deu guarida a interferência maléfica espíritos ainda ignorantes e assim muitas vezes acontece conosco mesmo quantas e quantas vezes apesar de já conhecermos o evangelho do Cristo agimos de forma invigilante são impulsos nem sempre salutares quantas e quantas situações há em que por invigilância agredimos ferimos erramos ou nos prendemos a vícios a ilusões a paixões ou por invigilância não nutrimos sentimentos sentimentos negativos inferiores acolhendo em nosso íntimo as sugestões infelizes que nos vêm à mente porque em consonância o que somos nem habitava em qualquer casa além de não estar vestido ele não habitava em qualquer casa casa é o nosso abrigo é o nosso ponto de referência ele não habitava em qualquer casa ele não possuía referência totalmente desprotegido em desequilíbrio mas nos sepulcros é interessante isso nos sepulcros no livro Obreiros da Vida Eterna André Luiz nos narra uma situação que muitas vezes ocorre nos cemitérios em de espíritos muito presos e vinculados às sensações materiais aos fluidos materiais habitam os cemitérios buscando vampirizar as energias vitais os fluidos vitais de recém desencarnados que também não se portaram com muito equilíbrio durante a vida então nos mostra aí a condição daquele irmão nosso sobre o processo obsessivo complexo de subjugação devido devido as suas próprias mazelas morais ao seu desequilíbrio e talvez a dívidas de outras vidas e a situação daqueles espíritos que o acompanhavam e o subjugavam presos muito presos ainda vinculados ainda ao terra a terra os sentidos materiais e quando viu a Jesus prostou-se diante dele exclamando e dizendo com grande voz que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo peço-te que não me atormentes quando viu Jesus prostou-se diante dele prostar-se diante de Jesus podemos entender como cair aos pés de Jesus há uma diferença enorme entre assentar-se aos pés de Jesus ou seja assentar-se nas bases sólidas de sua doctrina de amor estruturar-se em seus ensinamentos em seu evangelho de amor prostar-se aos seus pés caiu aos seus pés que muitas vezes simboliza apenas o assombro a falta de reação diante da autoridade do Cristo entendemos que aí é o caso prostou-se diante dele o obsidiado impulsionado pelos seus obsessores que vendo a Jesus reconhecendo a autoridade moral de Jesus ficaram sem reação e dizendo com grande voz que tenho contigo Jesus filho do Deus Altíssimo dizendo em grande voz que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo revelando para nós segundo entendemos que aqueles espíritos obsessores sabiam quem era Jesus quem é Jesus reconheciam a sua autoridade mas exclamaram que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo quantas vezes agimos assim conhecemos conhecemos o evangelho as lições do Cristo temos consciência mas gritamos em alta voz em grande voz que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo quantas pessoas assim agem conhecem sabem o que precisam fazer reconhecem a autoridade do Cristo mas gritam em alta voz que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo ah eu não quero isso não é para mim prefiro ficar com os meus gozos com os meus vícios com os meus desequilíbrios quantas e quantas pessoas encontramos que se achem conhecem a verdade reconhecem autoridade do Cristo sabem como devem agir mas rebeldes reconcetantes no erro isso exclam que tenho eu confio contigo Jesus Deus do Altíssimo isso não é para mim isso vai me fazer sofrer vai me fazer modificar vai me exigir muito esforço eu não quero eu prefiro continuar como sou com as minhas paixões as minhas ilusões os meus defeitos quantos e quantos há que assim achem peço-te que não me atormentes peço-te que não me atormentes porque Jesus simbolizando a sua doutrina de amor trazendo para nós a revelação do evangelho o esclarecimento esse esclarecimento esse conhecimento muitas vezes atormenta o nosso íntimo gerando conflitos exigindo mudanças e a nossa consciência começa a gritar exigindo renovação de hábitos e posturas mas muitas vezes rebeldes reconsitantes no erro pedimos nome atormentes eu não quero mudar eu quero ser do jeito que sou com os meus erros com os meus defeitos e com os meus sucios e o conhecimento exige de nós a transformação moral a reforma íntima a modificação de costumes de hábitos de valores o esforço no bem no bem porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam no preso com grilhões e cadeias mas quebrando as prisões era impedido pelo demônio para os desertos porque tinha ordenado ao espírito o mundo que saísse daquele homem Jesus com sua autoridade moral e conhecendo profundamente a individualidade de cada um de nós conhecendo cada uma de suas ovelhas mesmo aquelas desgarradas com a sua autoridade em plena consciência e conhecimento do que ali ocorria do processo obsessivo Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem Jesus com sua autoridade moral e seu conhecimento profundo havia ordenado aos obsessores que saíssem que deixassem aquele obsidiado talvez talvez o que já houvesse chegar o tempo do fim da prova da expiação talvez porque era necessário dar aquele companheiro obsidiado alguns momentos de lucidez para que ele pudesse se modificar e sair de sintonia renovando-se sair de sintonia com os espíritos obsessores Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem e nós sabemos que muitas vezes os benfeitores espirituais chegando ao momento oportuno em determinadas situações e casos assim agem afastando o obsessor obsidiado para que haja um pouco de trégua e para que o obsidiado cobre a lucidez e o controle de suas ações e tenha a oportunidade de receber novas instruções novos esclarecimentos e se modificar nos lembramos de um caso no livro Libertação em que havia uma moça Margarida que passava por um processo obsessivo complexo de subjulgação quem leu esse livro vai se lembrar quem não leu recomendamos a leitura Margarida estava sobre um processo complexo de obsessão em que eram vários obsessores que eram utilizados com técnica conhecendo o processo obsessivo e sabendo como atuar muitos espíritos obsessores foram utilizados por vingadores do passado para atuar sobre a Margarida e ela estava no processo de subjulgação chegaram o momento a espiritualidade maior os benfeitores espirituais procuraram afastar os obsessores da obsediada e o interessante como eles fizeram isso ajudando esclarecendo orientando socorrendo os obsessores para sim também auxiliar a própria Margarida então Jesus com sua autoridade moral e espiritual ordenou que os espíritos obsessores deixassem aquele espírito obsediado pois já havia muito tempo que eu arrebatava como dissemos processo obsessivo longo complexo vinculação provavelmente de outras vidas e guardavam no preso com grilhões e cadeias obsessores guardavam no obsediado preso com grilhões e cadeias com as sugestões mentais do desequilíbrio procurando prendê-los prendê-los cada vez mais as atitudes inferiores trazendo para nossa intimidade quantas vezes ainda nos guardamos presos com grilhões e cadeias aos nossos erros aos nossos desequilíbrios aos nossos vícios e as cristalizações doentias das nossas mazelas morais e das nossas imperfeições mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos quebrando as prisões aí entendemos que a vida muitas vezes nos apresenta medidas cerceadoras para que não incorramos em delitos ainda maiores mas quebramos muitas vezes os grilhões as prisões ou seja os vínculos do equilíbrio da sanidade da dignidade e nos mantemos presos aos grilhões e cadeias das inferioridades morais era impelido pelo demônio para os desertos deserto aridez processo de muito sofrimento uma situação de subjugação que impelia para o deserto dos sofrimentos das expiações mais ásperas das dores mais duras e perguntou-lhe Jesus dizendo qual é o teu nome e ele disse legião porque tinham entrado nele muitos demônios perguntou-lhe Jesus dizendo qual é o teu nome Jesus se dirigiu ao obsidiado mas ele sabia o que ocorria mas dá oportunidade com profunda compaixão para que ele se identifique ou ele se identifique legião ele disse legião porque tinham entrado nele muitos demônios é o que dissemos era um processo de subjugação um processo obsessivo complexo em que não havia ali apenas um espírito obsessor mas vários mas trazendo para a nossa intimidade também pode simbolizar a legião dos demônios íntimos das mazelas íntimas dos conflitos morais das enfermidades morais que ainda trazemos conosco e que muitas vezes nos domina e nos controla e rogavam que os não mandasse para o abismo é interessante isso rogavam que os obsessores rogavam que os não mandasse para o abismo abismo aí nós entendemos como simbolizando as regiões infernais ou seja as regiões espirituais de muito sofrimento e de muita dor mas os obsessores queriam continuar ali vampirizando se alimentando das emanações negativas os vícios e paixões que aquele obsediado lhes proporcionava com seus erros e seus desequilíbrios e suas quedas e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles e concedeu-lhe porcos os judeus naquela época consideravam porcos animais imundos então em termos espirituais podemos entender os porcos como os elementos imundos em termos simbólicos simbolizando espíritos ainda vinculados ao erro ao mal ao desequilíbrio bastante vinculados bastante presos as enfermidades morais e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos não eram só eram vários porcos pastando alimentando-se de detritos mentais e de espíritos encarnados ou desencarnados que com eles se vinculavam e rogaram-lhe que lhes concedessem entrar neles e concedeu sintonia afinidade aqueles obsessores sendo ordenados por Jesus que deixassem aquele homem obsediado rogaram a Jesus que lhes permitisse atuar sobre outros espíritos encarnados ou desencarnados que se afinizavam com ele é a lei da sintonia da afinidade a cada um segundo suas obras isso é da lei permitiu Jesus permitiu por quê? porque é da lei que é a cada um segundo suas obras afinidade e sintonia e tendo saído os demônios do homem entraram nos focos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se e podemos entender aí e tendo saído os demônios do homem afastados daquele obsediado os obsessores entraram nos pocos ou seja entraram no sentido figurado porque espírito nenhum entra no corpo de uma pessoa encarnada mas sem vinculação sintonia afinidade encontraram em outros espíritos vinculados aos erros às quedas ao terra a terra a sintonia e afinidade para que eles ali atuassem e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se ao lado físico do ocorrido na época que nós podemos entender também como sendo sabemos que os animais têm percepções percebem mais coisas que nós não conseguimos perceber encarnados e percebendo a presença daqueles daquelas entidades talvez até mesmo desfiguradas pelos erros pelas mazelas pelas conturbações mentais se assustaram e caíram no despenhadeiro mas o que nos interessa é o lado espiritual o sentido espiritual e o ensinamento espiritual dessa passagem e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se lago água nos dá a ideia de reencarnação em muitas situações exige em situações de uma vinculação mais complexa como essa de espíritos ligados e muito vinculados a outros muitas vezes a alternativa que há para o início de um processo de saneamento de auxílio de modificação é através da reencarnação e muitas vezes nos mesmos lares no mesmo círculo consanguíneo na mesma família isso muitas vezes acontece nos lares das pessoas adversários do pretérito que renascem no mesmo lar numa mesma casa numa mesma família para que possam através da convivência mais próxima da filiação da consanguinidade do parentesco ir aparando as arestas do ódio da mágoa do rancor ir transformando aos poucos os sentimentos através do amor e na rua evangelista que aqueles que guardavam os poucos vendo o que acontecia assustados foram anunciar na cidade nos campos o que havia ocorrido e aqueles que ficaram sabendo foram até o local a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram olha a modificação o que isso significa que o que era obsediado recebendo a oportunidade o auxílio de Jesus recebendo as instruções nobres consoladoras e esclarecedoras soube aproveitar a oportunidade para modificar-se para renovar-se e o encontraram vestido e em seu juízo assentaram aos pés de Jesus vestido protegido por princípios mais nobres por anseios mais nobres por desejos de renovação vestidos pelo vestido por atitudes equilibradas agora renovadas conscientes sãs em seu juízo em seu equilíbrio olha que modificação que transformação aí pensamos e nós que já nos encontramos várias vezes com Jesus no estudo no aprendizado do evangelho estaremos nós aproveitando a oportunidade grandiosa que temos recebido para nos vestirmos de princípios nobilitantes de de atitudes dignas de esforço no bem de vigilância e oração de ações nobilitantes em juízo perfeito do equilíbrio do conhecimento da busca pelo mais alto assentar aos pés de Jesus estruturado no evangelho de Jesus não apenas no conhecimento mas no esforço da vivência prática da aplicação dos ensinamentos do Cristo a nossa própria conduta e na vivência prática e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou que o deixasse estar com ele mas Jesus o despediu dizendo agora já no versículo 38 e 39 e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou que o deixasse estar com ele mas Jesus o despediu dizendo torna para tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus e ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito o antigo edemoniado agora renovado vestido no equilíbrio nos propósitos nobilitantes em perfeito juízo assentado estruturado nas lições sobrimes do Cristo roga Jesus que o deixasse com ele mas Jesus o despediu mandando o tornar para sua casa e dar o testemunho é a subida para o aprendizado e a descida para o testemunho para a vivência prática ele não poderia ir ali acompanhar o Cristo em termos espirituais porque havia uma distância enorme em termos evolutivos mas para ele galgar a evolução ele precisava retornar para o ambiente onde vivia junto dos seus familiares dos seus conhecidos na sua cidade no seu ambiente para dar o exemplo nobre para testemunhar a mudança de atitude para esclarecer e ensinar exemplificando no bem para que houvesse a consolidação dos valores e das virtudes porque a evolução só se faz assim gradativamente através do testemunho da vivência prática da exemplificação nós só galgamos e galgaremos patamares mais altos dando testemunho agora exemplificando onde fomos plantados onde vivemos junto dos nossos com aqueles que estão mais próximos de nós que nos acompanham no dia a dia que nos conhecem e que nos cobram é ali que nós precisamos dar o nosso testemunho mostrar a nossa transformação moral dar o nosso exemplo contagiar pelo amor nós terminaremos então com a leitura de uma página de Emmanuel que se encontra no livro vinha de luz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier sobre minha recordação eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado que recuperar o equilíbrio ao toque de seu divino amor aquele doente que após a cura se sentia atormentado de incompreensão rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado para gozar-lhe a suprema companhia Jesus porém não lhe permite e recomenda-lhe procure os seus para anunciar-lhe os benefícios recebidos quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos olhos abertos a verprate coração tocado de nova luz a primeira dificuldade do caminho pretendem fugir ao mundo famintos de repouso ao lado do Nazareno esquecendo-se de que o mestre trabalha sem cessar o problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado em qualquer lugar situação idade e tempo se recebeste a luz do Senhor meu amigo vai servir ao mestre junto dos teus dos que se prendem a tua caminhada se não possuís a família direta possuís a indireta se não contas parentela tens vizinhos e companheiros anuncia os benefícios do Salvador exibindo a própria cura quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros quanto ao bem-estar próprio será chamado a ele no momento oportuno e assim nós agradecemos a Jesus nosso divino amigo mestre Senhor por mais essa oportunidade de reflexão e de aprendizado agradecendo por tantas bênçãos por tantos ensinamentos por tantas oportunidades e rogando ao divino amigo que nos fortaleça no propósito de aprender e de servir de caminhar espalhando bem renovando-nos modificando-nos e simplificando no bem sempre que a sua paz que o teu amor ao mestre querido desenvolva agora e sempre que assim seja Música Música